Controlar a caderneta de vacina dos filhos, consultar dados da Receita Federal, pesquisar informações sobre horários de voos e assistir a TV NBR. Esses são alguns dos mais de 500 serviços que a partir de agora podem ser encontrados em um único site, o novo Portal Brasil. A ideia do site é oferecer em um só local todas as informações relativas ao governo federal e promover a interação com os internautas. O novo Portal Brasil foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. No site, o cidadão encontra notícias e dados sobre políticas públicas, inclusive as produzidas pelos ministérios. Além disso, é possível baixar aplicativos para celulares e tablets. Um deles é o Proteja Brasil, criado pela Secretaria de Direitos Humanos. O software mostra como fazer denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. O governo eletrônico é um momento novo que nós vamos aprofundando a nossa capacidade de dialogar e ouvir a sociedade. Conectividade total, seja via celular ou pelo computador, o governo quer se comunicar mais com o cidadão. A ideia é abandonar o velho meio analógico, mais lento e com menos recursos e investir no universo digital. Nós queremos construir uma prática sistemática de ouvir as ruas, de ouvir o que querem as universidades, de ouvir o que querem as pessoas, a população da cidade, do campo, no Brasil, dos diferentes segmentos sociais. E ouvir as redes sociais. O site ainda traz uma plataforma para deixar mensagens para a presidenta da República. Mas a interação não fica por aí. A presidenta Dilma reativou seu perfil no Twitter, a rede social em que o internauta posta textos de até 140 caracteres. O Palácio do Planalto também abriu uma conta no Instagram, que é a plataforma de compartilhamento de fotos e vídeos. Além disso, vai ser criado até o fim do mês um perfil da Presidência da República no Facebook. O estudante Jefferson Monteiro, que criou um perfil fictício e bem-humorado da presidenta na internet, acompanhou o lançamento do portal. Mais conhecido como Dilma Bolada, o morador do estado do Rio de Janeiro, curtiu a ampliação da participação do governo nas plataformas digitais. As redes sociais hoje têm um papel importantíssimo. Elas interferem positivamente e às vezes negativamente. Ainda acredito que a importância, sobretudo, é para estar junto e fazer a sua presença na rede. Uma ausência na rede social, ela abre espaço para a criação de boato, ela abre espaço para as pessoas não terem onde buscar um conteúdo realmente verídico na própria rede. Portal Brasil, Facebook, Twitter, aplicativo, disponibilizar a base de dados e tornar cada vez mais esse governo digital, um governo digital e aberto, é o que nós queremos. Anote aí, ou melhor, digite no seu tablet ou no seu smartphone o endereço do Portal Brasil e confira as novidades. No novo portal também é possível assistir a TV NBR ao vivo e ouvir a voz do Brasil.